Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas para o Fissu Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores na prata, super dica para vocês, mais uma super vídeo aula. Nessa vídeo aula de hoje, eu vou ensinar a vocês os principais macetes e os cuidados na hora de instalar um estator rebobinado. No passo a passo, mais de antemão, eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toca no sininho de notificações em todas para receber essas vídeo aula na vida. Então vamos lá, galerinha, no passo a passo. Principais diferenças do estator rebobinado para o estator original. O estator original, em 90%, ele vem em alumínio. Com os fios mais finos do que o rebobinado. O rebobinado, geralmente, vem em cobre. O original, em alumínio. Uma das características dos estator rebobinados é que ele não vem com termofusível. O técnico tem que ter o cuidado, porque o uso do termofusível é obrigatório por lei. Se o técnico esquecer de colocar o termofusível, pode até responder a um processo, caso haja um incêndio ou um acidente com um cliente. Então é obrigatório por lei o uso do termofusível, que é o componente de segurança dos estatores de nossos ventiladores. Então, galerinha, o primeiro passo, tem que ter o cuidado de colocar o termofusível. O segundo detalhe, que eles colocam nas bobinas, nos números de espiras do trabalho e da partida e dos taipes, por substituir o alumínio pelo cobre, eles também modificam o número de espiras e também a bitola do fio. Se o fio original for 30, eles colocam 28, um exemplo. Aumentando a bitola do fio e modificando o número de volta nas espiras de cada bobinas. alterando em si o valor do seu capacitor. Vou mostrar a vocês aqui na prática um estator rebobinado. Arro silêncio fússil. Fio de cobre já está colocado termofusível. Já está com termofusível. Não sei se dá para vocês verem ele daí. O capacitor original do Arlo, na versão 220, que é a nossa rede, que é da nossa região, é de 1.8 microfárido. Esse aqui está com o capacitor de 2 microfárido. O cliente trouxe ele, alegando que na velocidade 2 e 1 ele fica meio vibrando. Presta bem atenção. Como eu falei para vocês que os estatores rebobinados, ele vem com diferente número de espiras e da bitola do fio, que é o original, que é de alumínio. Tem que modificar o capacitor. Vou deixar na playlist do canal como vocês fazerem os cálculos através das resistências ômicas da bobina. Cálculo dos capacitores monofásicos, de motores monofásicos. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Vou ligar para vocês verem aqui na série. O estator rebobinado já está com o capacitor de 2 micro. O original é de 1.8. Veja a luminosidade. Velocidade 3, para vocês verem na prática. Velocidade 3. Velocidade 2. Velocidade 3. Vocês estão vendo que está tendo variação de luminosidade. Olhe no 1 a vibração. Preste atenção. A luminosidade 2. Olhe a vibração. Ele não dá aquela partida. O campo magnético não está dando aquela partida. E o capacitor já é maior do que o original. Tendo variação. No 3 parece o 1.2. Vou retirar esse capacitor aqui. Vou testar para vocês verem o valor dele. No passo a passo. Para vocês compreenderem. Que toda vez que nós colocarmos um estator rebobinado. Temos que substituir o capacitor também. Deixa eu cortar aqui que fica mais fácil. Vou tirar aqui o isolantezinho para vocês verem. Não tem nome. Mas vamos medir aqui. Nem nomenclatura. Vamos medir o nosso capacímetro. É importante ter sempre um capacímetro na oficina. Para saber com exatidão. Os microfáredes. Presta atenção. Nesse capacitor aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar melhor para a gente testar. Ele é de 2 microfáredes. E está dando em cima. O capacitor está realmente carregado. Com 2.026 microfáredes. O original é de 1.8 microfáredes. Já foi substituído pelo novo de maior valor. Mesmo assim. O estator. Não está gerando campo magnético suficiente. Na velocidade 1. Ele fica vibrando. Dando aquele expulso. Vão. 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 Vamos colocar aqui um capacitor. Eu costumo colocar um capacitor de 1 microfárede a mais. Este aqui é de 3 microfáredes. Só que ele é do redondo. Mas não tem modificação. Capacitor de fase. 3 microfáredes. 400 volts. Vamos colocar aqui. Para vocês verem no capacímetro. O valor deste capacitor. Vocês estão vendo aí. Que está dando. 2.93. Ele é de 3. Tem 5% de tolerância. E não está energizado. Está dentro do padrão. Vou colocar ele agora. Para vocês verem a diferença. Que o campo magnético vai modificar. E muito. E não vai ter alteração. Na bobina. Porque não altera a corrente. Deixa eu colocar aqui. Para vocês verem. Colocar um isolante. Para evitar um curto. Para testar. Para vocês verem aí no passado. Coloquei o capacitor de 3.000. Vou agora. Novamente ligar para vocês verem. Na série. Preste atenção na luminosidade. Que vocês já vão ver. Que aumenta um pouco. 3.000. Olha a potência. Já fez o. Já deu a potência mais forte. Velocidade 2. Olha a luminosidade. E a velocidade 1. Vocês estão vendo que. Melhorou mil por cento. Vamos colocar na nossa rede agora. 220 direto. Para vocês verem. E eu vou testar. A amperagem. Um dos macetes também. É sempre depois. Da instalação. Do estator rebobinado. Com um capacitor. Com um micro. A faring. A mais. Do que o original. Testamos também. Sua capacitância. Esse ventilador. Esse ventilador. Esse ventilador. Na versão original. Ele vem com. 126 watts de potência. Se dividirmos. 126 watts de potência. Dividido por 220. Que aqui é. Nossa tensão. Dá 0.57 amperes. 0.6 amperes. 0.6 amperes. 0.60 amperes. Na versão dos 127. É o dobro. Dá 1.2 amperes. Na versão original. O rebobinado. Não foge muito. Da amperagem. Presta bem atenção. Para medir a amperagem. Temos que ligar. Nosso amperímetro. O alicate de amperagem. Para medir a amperagem. A gente tem que colocar. Uma tomadazinha. Com os fios separados. Fase neutro. Fase e fase. Se colocar assim. Não mede. Viu gente. Tem que colocar. A pinça. Entre um só. Deixa a outra assim. Vou conectar agora. Nosso ventilador. Para vocês verem. A variação. Da amperagem. Presta bem atenção. Deixa eu pôr mais para cá. Para vocês verem. Vou ligar na velocidade 3. Com o capacitor. De 3 microfases. Ele tem que dar 0.60 o máximo. Vocês estão vendo. Que no máximo. Ele está dando. 0.45. Na velocidade 2. Ele vai dar agora. 0.43. E na velocidade 1. Ele está dando. 0.40. Ampere. 0.40 na velocidade 1. 0.43 na velocidade 2. E 0.45 na velocidade 3. E vocês viram. Que dividindo a sua potência. Porque dividindo a sua potência. Pela voltage. Na nossa versão 220. Ele tem que dar 0.59. 0.60 amperes. Está dentro do padrão. 0.45. 0.46. É uma corrente alternada. Então galerinha. Você já sabe. Aí o macete. Sempre que trocar. Um estator. E for instalar. Um rebobinado. Com fios de cobre. Pode colocar. Com um micro farin. A mais. Se vocês notarem. Que está dando. Aquela variação. Depende de rebobinador. Para rebobinador. É como eu falei para vocês. O cuidado está aí. Porque eles colocam. Com números de espiras. Diferente. E também. A bitola do fio. Diferente. Então. Obviamente. O campo magnético. Vai ficar diferente. Do original. Então nós podemos. Colocar. Um micro farin. A mais. Sem problema. E certificando. Sempre. Através. Da amperagem. Lembrete. Que tem que testar. Em um fase neutro. Fase. Fase. E para calcular. A amperagem. É dividir a potência. Pela tensão. Ok. Então é isso aí. Galerinha. Show de bola. Ficou super potente. E não. Prejudica. A temperatura. De um ventilador. Com seu estator normal. Ele trabalha. Entre 40 e 50. Até 60 graus. Com motor rebobinado. Original até 50. Rebobinado até 60. Aumenta a amperagem. Um pouco. Aumenta a sua temperatura. Viu gente. Na versão 110. É o dobro. Viu gente. Aquece um pouco mais. Porque trabalha com a amperagem dobrada. Mas. Galerinha. É isso aí. Professor Marinho. Está se despedindo. Fui. É nóis. Veja aí a potência. 3, 2 e 1. Super sensível. Vou parar aqui. Para vocês verem. Também. O macete. A gente coloca sempre na velocidade 1. E solta a hélice. Se der uma boa partida. É um sinal que está tudo ok. Se certificando. Sempre dá a amperagem. Na velocidade 1. 0,41. Velocidade 2. 0,45. E na velocidade 3. 0,46. Então galerinha. É isso aí. Fui. É nóis. Show de bola. Tamo junto. Dedos do lado. Temente. Tá. E aí. Tchau.